Música Música E vamos que vamos galerinha Roosevelt Potters Voltamos aqui para enfrentar mais outro boss Com o nosso personagem da vez O Hank O Hank aí galerinha Do Caverna do Dragão Esse desenho top aí Demais aí jovens Esse desenho top Hank Caverna do Dragão Vamos partir para mais outro boss Oceiros é o boss da vez Galera é o Oceiros É o Oceiros É o boss da vez E vamos lá Lembrando galerinha não esqueça De dar aquela chinelada no joinha Belezinha Então vamos partir Para o Oceiros Vamos ver como é que vai ser Essa peleja aí Vamos lá É o Hank Caverna do Dragão Para que o boy fique preso em um certo local Galera eu acho que o lugar Eu acho que o lugar é aqui Ou é ali Eu acho que o lugar é aqui Vamos ver onde que é o lugar que eu não lembro O que é isso aqui ó Você foi nascido um filho de dragões. O que você poderia ter medo? Agora, agora, mostre-se, Ossedad. Meu querido Ossedad. Será tão bom se eu conseguisse pegar ele aqui? Ele tem que ficar aqui. Aí, garoto, fica aí. Pronto, galera. Feito. Agora é só acertar ele. Vou tomar mais cuidado com isso aqui. 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 Vou tomar mais cuidado com isso. Morre, bichão É isso aí, galerinha Vitória dele Absoluta de Hank Caverna do Dragão Eita, nós É isso aí, galerinha Beleza Vamos que vamos Próximo boss eu volto Com mais aventuras de Hank Caverna do Dragão E até o próximo boss, galera Fui Tchau